Chegou a nova Yamaha Crosser ABS. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre ela. São duas versões S e Z que chegam para agradar tanto quem tem estilo de vida mais urbano e esportivo quanto quem leva uma vida mais aventureira. Isso porque o seu DNA on-off garante um ótimo desempenho em vários tipos de terreno sem abrir mão, claro, do conforto que é referência na categoria. E ela conta ainda com três anos de garantia da marca Yamaha. O design da Crosser ABS já era inovador e ficou ainda mais moderno com tantas novidades. A principal é o novo conjunto óptico com luzes de posição e projetor de LED. Muito mais impactante. Oferece uma iluminação potente tanto na cidade quanto na estrada. Ou seja, é importante para garantir a segurança naquelas vias menos iluminadas. E através desse botão aqui, no manete esquerdo do guidão, você aciona o lampejador de farol alto, que é para ter mais segurança em situações de ultrapassagens e cruzamentos. Já a traseira também tem novidades. Olha só essa nova lanterna em LED, com desenho mais esportivo, maior durabilidade e melhor visibilidade para quem vem atrás. Ainda no conjunto traseiro, temos as alças em alumínio com suporte para bagageiro com acabamento emborrachado. Outra novidade da nova Crosser ABS é o painel multifunção 100% digital, o mais completo da categoria. Além de, claro, garantir melhor visibilidade mesmo em situações de muito sol e à noite. O display do painel tem diversas informações, como o indicador Eco, que te ajuda a pilotar de forma mais econômica. Aqui, você tem o contagiros e, logo abaixo, o velocímetro e o marcador de combustível. E para facilitar na condução, tem um indicador de marcha. E para saber tudo sobre ele, basta acessar o manual do proprietário do modelo. Ah, e não podemos esquecer da tomada 12V, hein? Mais uma vantagem que só a nova Crosser te oferece. É a única que vem de fábrica. Com ela, o seu celular estará sempre recarregado. O conforto sempre foi uma característica marcante da Crosser. A nova Crosser ABS não poderia ser diferente. Ela conta com assento mais largo, em dois níveis, beneficiando tanto o piloto quanto o garupa. Traz também uma exclusividade na categoria, que é a suspensão monocross com link na traseira, que amplia o seu curso e permite mais controle e estabilidade em pisos irregulares. E ainda temos o ajuste do guidão, feito para garantir uma posição mais ergonômica e confortável de pilotagem. A nova Yamaha Crosser ABS é a única moto da categoria. E como o nome indica, conta de série com sistema de freio ABS na dianteira e freio a disco nas duas rodas. O sistema ABS existe para evitar o travamento da roda dianteira em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como asfalto molhado ou muito sujo. E com os freios a disco nas duas rodas, você tem um sistema confiável que vai sempre executar frenagens com a melhor performance possível. Ou seja, você sempre no controle. Existem duas versões disponíveis para você escolher a que mais combina com o seu estilo. Essa aqui é a versão S, que tem um estilo mais urbano, com o paralama baixo, olha só, próximo da roda, e o motor com acabamento preto fosforo, reforçando a pegada esportiva da moto. Já a versão Z traz a inspiração do universo off-road, com um paralama mais alto, que garante um visual mais reaventureiro. As duas contam com proteção do tipo sanfona para suspensão dianteira, que protege o garfo de possíveis danos causados pelo impacto de pedras ou o acúmulo de poeira decorrente do uso. A nova Croster ABS também garante agilidade e precisão nas manobras, graças ao seu baixo peso e a boa geometria do chassi. Além de oferecer a combinação ideal de potência e economia, possui tecnologia Blue Flex de abastecimento no seu consagrado motor de 150 cilindradas. O sistema Blue Flex permite o abastecimento com etanol e gasolina. E o tanque com 12 litros de capacidade garante uma grande autonomia e maior intervalo entre os abastecimentos, ideal para a cidade, estrada e as suas aventuras off-road. Além disso, o motor conta com a conteabilidade, durabilidade e qualidade da marca Yamaha, que oferece três anos de garantia e a revisão preço fixo, na qual o valor das revisões é igual em todas as concessionárias Yamaha participantes, com o pagamento podendo ser parcelado em até seis vezes e direito à mão de obra paga pela Yamaha nas duas primeiras revisões. Esse é o cuidado especializado Yamaha. Agora é só escolher a Croster ABS S ou Z que mais combina com você. Explora a vida de Croster. Estos adultos